Neste tutorial de desenho, você vai conferir como desenhar o Venom igual a este aqui, no estilo dos quadrinhos. Vamos nessa! Rush Rush! Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e vamos fazer aqui um Venom na pegada do Mark Bagley, como você pode ver nessa referência aqui. O Mark tem esse estilo praticamente clássico do Venom, com os dentes afiados e retinhos, que lembra muito o trabalho mais antigo do Todd McFarlane, que foi ali o co-criador do personagem. Você pode ver que eles são bem similares. Eu também gosto muito de uma outra versão, que se vocês quiserem, se vocês comentarem aí, eu faço também uma quebra aí de como a gente pode chegar num resultado parecido com o Venom do Eric Larson, que foi um dos primeiros que começou a realmente exagerar o tamanho da boca do Venom. A língua começou a sair muito pra fora da boca e é aquela coisa bem mais caótica e monstruosa. Se você quer um tutorial de um Venom mais monstruoso, deixa aqui o seu pedido nos comentários. E vamos começar, como sempre, com aquela nossa estrutura de uma bolinha e uma linha. Vou fazer aqui a primeira versão, só aqui nesse cantinho, só pra gente visualizar o que é que tá acontecendo. Vamos fazer uma bola, a gente vai fazer uma curva pra cá e uma curva pra cá. Diferente do tutorial do Thanos, que nós já fizemos, se você não conferiu ainda, vou deixar aqui uma anotação pra você ir lá. Nesse tutorial do Thanos, a gente fez o rosto bem reto de frente, algo mais ou menos assim. E aqui agora a gente vai começar a ver umas curvas acontecendo, não é mesmo? Certo, vamos lá. Eu vou passar esse mesmo projeto pra cá, ó. Pra gente fazer uma esfera, uma marcação que divida ela ao meio por aqui, nesse eixo mais horizontal. E também aqui uma linha para dividir o rosto ao meio. Então a gente vai fazer aqui com que o rosto, né, pra cá é o lado direito do rosto, pra cá é o lado esquerdo do rosto e a gente vai conseguir fazer isso aqui tudo funcionar. As proporções faciais do Venom são bem malucas, né? Até porque, logicamente, ele já não segue quase regra nenhuma, né? Os olhos são enormes e as coisas são todas diferentonas, mas esta base aqui vai ser muito útil pra gente. Eu gosto de usar esse cantinho aqui, ó, esse encontro, pra ser aquele lugar onde os olhos do Venom se encontram, né? Ficam mais próximos, aquela parte ali onde realmente tem pouca diferença aqui. Então eu vou começar a criar essa marcação dos olhos. Eu vou fazer só um pequeno espetinho pra cá, outro pra cá, e eu vou começar a subir essa estrutura por essa esfera por aqui e vamos descer ele até praticamente aqui embaixo na nossa esfera. Algo mais ou menos assim, ó. Repara que tem um formato aqui, né? São várias curvas que estão acontecendo. Mas aqui eu vou representar um formato bem simples pra gente começar e depois a gente pode voltar por aqui e deixar ele bem mais complexo, né? Cheio daquelas falhinhas que dão aquele tom todo legal. Repara que aqui o rosto vai continuar redondo. Normalmente a gente teria aquela ideia de cortar as laterais. A gente não vai ter isso acontecendo por aqui, porque a cabeça dele é praticamente uma bola mesmo. Certo, com isso eu acho que a gente pode fazer aqui o começo do bico dele, né? Esse Venom aqui do Mark Bagley, ele tem um pequeno biquinho, né? Então a gente pode fazer ele acontecendo por aqui, ó, vindo umas curvinhas vindo aqui pra fazer esse canto da boca e aqui o bico do Venom. Então a gente pode fazer, acho que um pouquinho mais pra cima, algo assim, ó. Parece mesmo o bico do pato, do pato Donald, né? Se você for imaginar, ou do patolino, alguma coisa assim, né? Que seria um bico. Aqui a gente vai ter algo bem parecido com isso, porém bem pequenininho. E aqui na ponta a gente vai ter uma espécie de uma dobrinha, certo? E essa dobrinha você pode ver o quão larga você vai fazer lá pra cá, né? Algo bem junto assim já funciona. E conecta aqui com aquela outra parte dos olhos. Então tá tudo começando a fazer sentido. Agora a gente precisa fazer a parte de baixo da boca, antes de começar a fazer um milhão de dentes por aqui, né? Vamos planejar o rosto como um todo. Mais ou menos por aqui, eu acho que a gente poderia imaginar que o nosso maxilar poderia estar saindo. Então a gente pode puxar ele por aqui e descer bem até lá embaixo numa linha mais ou menos angulada desse jeito. E aqui seria o queixo. A gente subir mais um pouquinho. A gente pode imaginar, ó, onde a gente teria aqui toda essa parte do queixo dele. Fazer esse queixo, ó, bem quadradão aqui também. É como se houvesse, né, uma espécie de conexão aqui e aqui. Você pode imaginar que seria um rosto fechado, super comprido. Mas na verdade é uma bocona aberta. Então aqui a gente pode fazer aquela parte do lábio. Eu acho que até vou fazer, ó, a parte do lábio vindo por aqui. Dessa forma. Certo? Então aqui você pode considerar, né, que vai haver uma espécie de lábio também. Só uma coisinha. E esse queixo pode deixar bem quadrado mesmo. É bem, assim, seguindo o estilo do que a gente vê nos quadrinhos mesmo. E a gente vai encontrar algumas coisas mais, assim, bem quadradonas. A cabeça bem redonda. Aqui, aquela beixola bonita da nossa criatura venomosa. E agora sim, a gente tem uma base pra começar a imaginar os dentes. Antes disso, ó, vamos supor, né, se essa boca aqui estivesse sendo replicada do outro lado, a gente teria algo mais ou menos assim acontecendo, né. Ter isso daqui em mente é muito legal. Vamos então começar a adicionar uns dentes. Algo importante é que os dentes não vão sair de dentro daqui. Eles vão sair debaixo disso, né. Aqui a gente tem que considerar ainda uma certa gengiva, mais ou menos, por aqui. Então fica a dica. Você pode fazer os dentes flutuando por aqui. Um dos segredos pra fazer os dentes do Venom é ir realmente um a um, certo? Então você vai um, um por vez e tenta variar o tamanho deles. A regra, mais ou menos, aqui do estilo do Bagley, é que os dentes da frente são bem mais compridos e os de trás tendem a ficar cada vez menorzinhos pra ir se encontrando aqui no final da boca, né. Então, ó, vamos fazer aqui dentes mais finos, mais compridos. Então a ideia é realmente... Você pode tentar pensar em construir conjuntinhos de três. Por exemplo, um dente assim. Aí você tem um dente mais fino. Depois um menorzinho. E depois você pode... Então esse é um conjuntinho de três. Aí você pode fazer mais um também que é médio. Aí um pequeno de novo. E agora um grandão. Então um, dois, três. Então médio, grande, pequeno. Médio, pequeno, grande. Você vai conseguindo alternando assim, ó. Acho que essa é uma das formas bem legais de você poder realmente tentar construir um pouquinho dessa variação, né. De uma forma um pouquinho mais planejada, um pouquinho mais consciente. Vamos fazer aqui esse pedacinho, ó. E aqui a gente já consegue colocar um pouquinho de umas marcas na gengiva. Só uns risquinhos aqui. Vamos fazer os dentes aqui do meio, ó. Vou puxar um bem pra cá. Mais um outro aqui. E aqui no estilo do Mark, a gente ainda tem aqueles dentes bem finos e compridos, né. Acho que essa é uma das marcas do Bagley. É que esse desenho não é muito caótico, né. Os dentes são bem organizadinhos até aqui ainda, né. Não tem aquele negócio muito doido, né. Os dentes pra cada lado. Aqueles dentes fazendo assim, né. Ou algo do gênero. A gente tem um dente bem organizadinho. O que é bem legal também. É um dos visuais. Realmente, acho que é o meu visual favorito do Venom. Com certeza é este daqui. Os aqui, aqueles malucos também são bem divertidos, né. Mas esse daqui tem um espaço muito especial. Aquilo é o coração. Especialmente porque um dos quadrinhos que eu lia quando eu era mais novo era justamente a história dele com o Carnificina. E uma dessas histórias, acho que tenho quase certeza que ele era um dos ilustradores principais. Porque esse estilo aqui do Venom ficou marcado em mim. Vamos aqui fazer isso. E sem falar, né. Que o Venom sempre foi um dos meus vilões e personagens aí favoritos, né. E também anti-heróis, né. Porque ele tem uma parte ali muito legal de se unir ao Homem-Aranha pra, né, resolver outros problemas. E isso é muito legal, né. A relação de que o problema do Venom é que, na verdade, ele só queria, né, justiça. Ele queria vingança. Ele queria as coisas certas, né. E o Homem-Aranha era o símbolo de tudo que havia dado errado na vida do Ed Brock. Assim como foi com o Simbionte. Então é muito legal. E nesse estilo ainda, pessoal, a gente não vai ter aquela língua muito gigantesca ainda. Ela vai ficar aqui, ó, dentro da boca. Só uma linhazinha aí pra você entender o que tá acontecendo. Talvez algo mais ou menos aqui assim, ó. E aqui você pode adicionar outros dentes na parte de trás da boca também, ó. Algo mais ou menos assim. Já fica bem legal. Acho que é uma correção que a gente pode fazer. Talvez aqui um pouquinho mais reto assim, ó. Hum, quem sabe. Ó, gostei. Agora vamos refazer alguns detalhes dos olhos. Eu vou usar aqui uma borracha bem macia. Isso aqui, se você estiver fazendo no papel, né. O legal desses tutoriais aqui é que eles funcionam seja no digital ou no papel. E aqui o legal, você pode dar aqui, dar uma apagada nisso tudo. E realmente pensar em como criar variação aqui nesses detalhes dos olhos do verão. Porque aqui é onde a coisa fica maluca mesmo, né. Aqui é onde a gente tem um monte de complexidades que podem acontecer. Especialmente aqui nessas extremidades. Aqui é onde a gente vai ter aqueles detalhes mais maluquinhos acontecendo, né. As bolinhas faltando. Tudo isso de maluco que tem com os olhos do Venom. Parece mesmo ali um pouco de tinta escorrida, né. Que ficou com esses formatos esquisitos. E isso daqui é bem legal de você prestar atenção e tentar reproduzir de uma maneira bonita, né. Certo, estamos quase prontos aqui pra gente finalizar isso de uma forma. E o que a gente pode fazer é justamente, ó. Falta aqui, ó. Uma setinha. Isso é algo que havia muito frequente no estilo do Mark. São essas setinhas aqui no canto da boca. Eu desenhava uma seta literal muitas vezes, né, quando eu era mais jovem. E agora pra gente finalizar isso, a gente precisa preencher alguma dessas áreas com um tom mais escuro. Eu vou usar esse mesmo aqui como se a gente estivesse fazendo esse desenho no lápis. E o que a gente pode fazer é marcar antes quais são os lugares que a gente vai escolher. Deixar mais claro ou mais escuro. Então aqui, ó, nessa parte do maxilar, eu já sei que mais ou menos por aqui eu quero adicionar algo assim, ó. Certo? Então toda essa parte aqui eu vou colorir de preto. Aqui embaixo também, ó. Eu vou fazer algo mais ou menos desse jeito. Então eu tô só marcando aqui. E agora eu já posso até vir aqui e começar realmente a preencher isso tudo. Então, ó. Vamos fazer aqui, ó. Um preenchimento. E algo muito legal desse estilo de finalização de quadrinhos é que nessas áreas bem escuras aqui, nessa divisão bem clara de valores, o que a gente pode fazer é colocar alguns tracinhos assim. Isso aqui funciona muito bem pra gente começar a definir uma questão de luz e sombra num estilo bem comics mesmo. Então vamos continuar preenchendo por aqui. Esse lábio, esse pedaço aqui, a gente pode preencher ele também. Dá só uma apagadinha aqui em cima pra que a gente possa ver tudo com bastante clareza. E também aqui a parte de baixo deste outro pedaço aqui do queixo dele. A gente pode deixar bem maneiro assim. Certo? Agora falta basicamente só a parte aqui da cabeça dele. E o que a gente pode fazer na cabeça é imaginar uma curva, ó. Que começa por aqui, passa pelo olho e cai mais ou menos aqui desse lado. Como se fosse realmente um pedaço de uma esfera. Isso quer dizer, né, que a luz provavelmente está vindo aqui de trás. E ela está só conseguindo iluminar este pedaço. E tudo isso que tem aqui vai ficar em sombra. E é isso que a gente vai produzir. Vamos então, ó, fazer aqui um pequeno pedacinho e começar a preencher toda essa parte onde a gente pode ter isso. Algo muito legal, né, do estilo de finalização de quadrinhos é que normalmente existem pessoas diferentes pra cumprir partes diferentes do projeto. Tem um cara que faz só o lápis. Tem um cara que só faz essa parte de tintas, né, e finalização. E algo muito legal que os artistas fazem é justamente colocar xizinhos, né. Eles fazem aquelas seções e colocam uns xizinhos. Como se a gente pudesse usar o baldinho pra colorir toda essa seção. Então, normalmente, se você for encontrar uma arte só no lápis, ainda você vai ver que normalmente as áreas escuras que precisam ser preenchidas com preto estarão assim com esses pequenos xizinhos. Algo muito legal que eu descobri recentemente também é essa ideia, né, de fazer um desenho com essas sombras bem marcadas tende a ser considerado, né, um agrupamento de valores. Olha só que interessante. Não é só, né, luz e sombra, mas é a questão de realmente fazer com que áreas iluminadas sejam super claras e áreas escuras sejam super escuras. Então, a gente só tem duas opções de preenchimento, né, ou tá vazio ou tá completamente preenchido. E isso é muito legal, né, a gente acaba lidando com esses extremos, ajuda muito a continuar desenvolvendo ali o seu senso de luz e sombra e a sua compreensão de volumes. Vamos aqui terminando de preencher isso e, olha só, já tá muito mais com cara de Venom mesmo, agora que tá tudo começando a ficar um pouquinho mais escuro. Eu não sei o que é que tem no Venom que faz esse design dele ser tão interessante. Eu acho que é uma mistura, né, desse sorrisão monstruoso misturado com esses olhos brancos enormes, né, que faz com que a gente goste tanto do visual do personagem. E algo muito legal, né, que eles até que fizeram um bom trabalho aí com o filme. Tem gente que gostaria de ver ele com aquele queixão mais gigante, né, com aquela boca mais puxada pra baixo. Eu acho que talvez a gente vai ver ali o rosto dele se deformar de várias maneiras ainda. Pelo menos eu espero que sim, né, já que o Venom é a união do simbionte com o Eddie Brock, então a gente consegue ter muita coisa legal acontecendo aqui ainda. Vamos preencher este último pedacinho aqui e adicionar mais uma daquelas linhazinhas que a gente fez ali embaixo, ó. Não se esqueça de adicionar isso também aqui em cima, nessa divisão, é um bom lugar pra gente ter isso. Então, ó, toda essa parte daqui de cima, ó, a gente pode ter aqueles tracinhos. Isso aqui dá aquela característica bem clássica dos quadrinhos, daquela finalização de quadrinhos. Então, algumas linhazinhas. Tenta não fazê-las muito curvadas, que nem eu acabei fazendo aqui sem querer, ó. Tenta fazê-las um pouquinho mais retas. Não é pra fazer um gancho assim, nem nada assim. É algo bem assim, mais retinho mesmo. Então, aqui, ó, a gente consegue fazer algo aqui. E aqui em cima, nessa parte do lábio, eu acho que vale a pena a gente marcar também, ó. Fica bem legal, certo? E nesse pedaço daqui, eu acho que vale a pena colocar um pouquinho também. E esse aqui é o nosso Venom, nesse ângulo de 3 quartos. Se você quer aprender a desenhar o Venom e qualquer outro personagem, em qualquer outro ângulo, eu recomendo pra você dar uma olhada no meu curso Introdução ao Desenho, onde eu mostro todos os fundamentos pra você conseguir fazer rostos em qualquer ângulo, realmente ali, brincar com todas as suas possibilidades, realmente dominar essas teorias e não só aprender caso a caso, mas aprender um método pra você conseguir fazer isso em qualquer situação. Dá uma olhadinha, o meu curso acabou de ser lançado e tá com 50% de desconto. O link tá aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu e falou!